Fala meus brothers, Johnny aqui começando mais um vídeo, né? Hoje começando com a telinha pequena, porque aqui tá que tá, fazendo reformula aqui. Extreme Makeover, então deixa aquele like e let's ir embora pra mais um Diário do Guerreiro. Há muito tempo atrás, eu mudei a minha vida com o mercado financeiro. Estudei muito, comprei vários livros, fiz cursos e, cara, era caro até pra você ter uma plataforma. Então, tem uma plataforma chamada OctaFX que hoje em dia possibilita isso de uma maneira muito fácil e você ainda pode ganhar dinheiro indicando seus amigos pra operarem através dessa plataforma. É uma corretora que faz essa ponte pra você comprar as ações e negociar no mercado lá de fora. Ah, Johnny, mas eu não sei nada a respeito disso. Cara, não tem problema, eu trago conteúdo gratuito aqui no canal pra te ajudar a operar, a entender como é que funcionam esses investimentos. E a OctaFX também tem uma área onde ela tem vários vídeos te ajudando, te educando a operar nesse mercado Forex. O mercado Forex é simplesmente o mercado lá de fora, tá, pessoal? Não tem nenhum bicho de sete cabeças. Só que você vai operar em dólar e tudo. Mas o Pix, essas coisas, Johnny, tem? Tem Pix, você deposita em real, já vai converter pra você em dólar. Tudo tranquilinho. Ficou interessado? Cara, se cadastra, tá o link na descrição, vai lá pelo menos pra você conhecer. Eu tenho certeza que você vai gostar. Muito bem, meus brothers! Obrigado a todo mundo aí, né, que deixou aquele like gostoso. Vou acender até uma luz aqui pra vocês me verem melhor. E olha só, vamos continuar fazendo o mistério, né? Terminar o sentimento exposto. E vamos aqui falar com a Ciolã. O Badalhoquinha tá aí devagarinho, cara. Tá difícil fazer as paradinhas ali do potencializador, né, cara? Aquilo ali tá difícil. Porque é caro, né? Eu tenho muito livrinho aqui, ó. Tem muito livrinho aqui. Mas o que eu preciso, eu não tenho. Do potencial. Tá vendo? Falta um livrinho. Aqui é... Não dá, né? Aqui é muito caro, né? Ó, falta um livrinho. Tá vendo? Tudo tá faltando um livrinho. Raro, né? Eu tô até guardando. Porque você não... O pessoal deve estar perguntando. Porque você não combina ali os requintados. Eu tô guardando, cara. Porque o próximo é que ele não fala o que vai precisar. Mas geralmente começa com os itens requintados. Devia estar tudo liberado, né? Precisa colocar requintado à vontade e depois ir colocando os outros. Mas não é assim que funciona. Bom, vamos falar aqui com a Ciolã. Sentimento exposto. E vamos continuar o nosso mistério. Agora, se soubesse plantas com erva falsa, não tem jeito. Pois bem, né? Vamos lá então, né? Bom, galera. O seguinte. Ela me pediu pra pegar a planta de novo, né? Então eu vou ter que ir lá na cidade de Bichon. E é aquela planta que spawna a cada hora, né? Cada hora fechada. Ó, deu 10 horas agora com o horário que eu tô gravando. Então ela vai spawnar e vai ficar 10 minutos. Então tem que correr aqui pra aqueles cumes. Pro alto do cume. Tinha uma roseira. Cara, isso aqui é meio joado, tá? Mas não tem jeito, mano. Não tem jeito. Vai ter que fazer. E ela fica 10 minutos ali. Então a gente tem que dar sorte de pegar a certa. Eu não sei se agora, mano, vai ser qualquer uma. Que ela falou ali que pode pegar a piriri pororô, né? Eu não sei se vai... Ah, não vai pular aqui não, mano. Olha isso. Olha isso, mano. Pelo amor de Deus. Pera aí, deixa eu tentar ir pro outro cume ali, véi. Eu tento pegar a flor e vou fazer um corte rapidinho aqui porque eu sou terrível. Não sou cabrito, mano. Não sou cabrito. Tá? Então é sempre hora cheia, tá? E vai ficar 10 minutos. Depois de 10 minutos a flor some. E eu acho que é uma branca. Não é essa daqui não, mano. Deve ser aquela lá, hein? Vamos ver. Ó, não é. Vamos tentar ir lá. É chatinho ficar pulando aqui. Depois eu já perdi as manhas, já, véi. Ó, passa do ponto. É uma beleza, mano. Deixa eu fazer um corte aqui. Ui! Achei, galera. Essa daqui, ó. O que que eu fiz? Eu pulei nesse cume aqui. No cume. Eu lembro da parada. No alto daquele clume, pô. Tem uma roseira, né? Comicheira. Negócio assim, quando bate o vento. Não tem uma parada louca. Bobagem, cara. Bobagem total. Seguinte. Eu pulei aqui nesse cume. No alto do cume. Eu vim bem na pontinha aqui, ó. Ó. Pula pro alto. E vai, cara. Foi o jeito que eu consegui. E mesmo assim, ó. Costuma passar. Ó. Às vezes é a conta, tá? Então é esse daqui. Belezinha. Você pega a plantinha. Tá? Vamos ver qual que é o próximo mistério. Aqui, ó. Pedi um método de conseguir a planta. Meu irmão, eu espero que seja muito tempo. Será que é a mulher lá da cidade, mano? Deixa eu ver. Não é não, mano. Pera aí que eu vou ver. Eu vou colar aqui. Beleza. Já colei lá do pinducão lá, ó. É aqui, ó. Área de bicho. É... Montanha cristalina, mano, ó. Ué. Então vamos pra cá e depois a gente pega e vai voando pra lá. E, galera, brigadão todo mundo aí, cara. Não esqueça de se cadastrar lá no moedas.com, tá? Pra você... O link vai estar na descrição. Que é o patrocinador atual do canal. De lives. E sempre tem sorteio nas lives, né? Eita, mano. Essa mulher aqui é enjoada, cara. Eu já caí as 500 vezes pra falar com essa mulher. Se foi o que eu tô pensando, ó. Subo aqui e vou. Se cadastra lá e entra no nosso grupo do Telegram. Então, galera, muito maneira. Velho, no nosso grupo do Telegram. Eu acho que nem é essa aqui, não, mano. Vamos ver. Tem uma galera muito maneira lá que tá jogando Nightcrawls. A galera joga vários jogos lá e tu fica trocando ideia, mano. É ela mesmo. Tá? É bem legal mesmo o nosso grupo do Telegram. Não deixa de participar. Vamos ver aqui. O que ela mandou agora. É um grande problema é encontrar pessoas do acampamento da Floresta Cristalina. Vamos lá, então. Beleza. Floresta Cristalina. Caraca, a mulher tá bem aqui, mano. Olha aqui. Né? E tem uma galera muito boa no Telegram. Então, vai finalizar. Vai lá, mano. Vai lá que é sucesso. Se você vai gostar. E qual é, brother? Qual é, meu irmão? A mulher tá bem no alto do cume ali, ó. E façam, cara. Essas paradas aí. Fala pra mim o que vocês estão fazendo no Mi 4, né? Eu sei que o vídeo de Mi 4, mas não tem como não falar do Nightcrawls também. O pessoal tá querendo muito o Nightcrawls. Galera, tá difícil logar no Nightcrawls, viu? Tô tentando logar lá. Tá uma fila louca. Por isso que eu não tô trazendo vídeo de Nightcrawls. Tô tentando jogar, não tô conseguindo. E o Nightcrawls é o que eu falei pra vocês, cara. É mais pra ver como é que é e tal. Pra depois jogar o global, né? Só pra pegar uma manhinha. Ó. Fala com a munhazinha aí, ó. Vamos ver qual é. Ui! Ui! É muito fala-fala, tá vendo? Ih, caraca. 3F do Elite Desfiladeiro de Lama de Sangue. Vamos lá matar essa galera. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar matando, tá? Temos mais vídeos de Mifor. Falando de várias situações. Mas vídeos menores. Fala pra mim o que você acha disso no comentário. Galera, quem quiser entrar em contato comigo. Tá aí o e-mail. Eu vou lá pro 3F agora matar essa galera de bicho. Porque esse pedido aí, esse mistério pede muito bicho. E voltamos no próximo vídeo. Deixa aquele like. Muito obrigado. Lembrando, lives aqui no YouTube. Valeu. Falou. Faz um mistério, danado.